Boa tarde! Boa tarde, meu povo! Deixa eu botar a luz mais pra cá, pra gente poder visualizar melhor o que a gente tá fazendo hoje. Boa tarde! Peço desculpas por não vir aqui, duas e quarenta, no nosso horário combinado hoje, porque eu fui lá no meu cliente, aí fiquei atendendo, era duas horas, mas aí passou do tempo. Cheguei agora pouco, enfim, né? Acontece. Então, hoje, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a gravatinha, que a gente fez a modelagem em outra aula, não sei se vocês lembram, que a gente fez... Cadê o meu moldinho? Aqui, ó. A gente fez essa modelagem aqui com vocês, tá? Acabei nem usando aqui pra cortar, cortei, ó, mas quase bateu. Acabei cortando no olhômetro mesmo, mas se você não viu, tá aqui em alguma outra live, não lembro agora o título da live, tá? Pra você... Mas é uma das últimas lives aí, terceira ou quarta live de trás pra frente que a gente fez, você consegue a modelagem, tá? Eu vou deixar depois nos stories, eu acho, ou no... ou no feed, talvez, a fotinho do molde. Daí, você só entende também. Então, vamos lá, vamos fazer hoje essa gravatinha. É uma gravatinha que eu tenho até vendido bastante. Deixa eu mostrar pra vocês a outra que eu já fiz. Ó, eu vendo ele no saquinho, assim, ó. Então, ele acompanha... Vou mostrar aqui pra vocês. Ele acompanha a gravatinha bordada, que é a que eu já tinha bordado antes. Acompanha três retalhos. Lembra que eu mostrei pra vocês na outra live também? Os retalhos de tricoline, pra mamãe poder colar ou alinhavar na peça. E também o coração, que pode ser colocado ou na bunda ou na perninha da calça jeans. E aí, eu vendo o kitzinho assim. Tem bastante mamães compram assim também. Esse daqui, inclusive, tá vendido já. E aí, eu vou deixar ele separadinho aqui. A gente vai fazer a gravatinha agora. Vamos lá. Eu já cortei aqui no meu tricoline. E nós vamos passar uma costura em volta dele todo. É super simples, muito simples. Eu tô aqui do lado com a minha máquina. Vou passar a costura e eu já trago pra vocês. Aqui. Vou passar a costura aqui e eu já mostro aí pra vocês. Tá uma costura reta, normal. Tá? Ó, já fiz toda a costura. Agora, a gente vai virar. Enquanto isso, gente, assim, ó. Dá pra você ganhar muito dinheiro com essas gravatinhas. E dá pra você vender aí a 15, 20 reais o kit com tecidos. Aí, assim, né? Eu faço o pronto e entrega. Eu não faço sob encomenda. Porque senão a pessoa quer de uma cor, quer de outra. E aí, eu gosto de usar os tecidinhos que eu já tenho aqui. Que são retalhinhos. Que dá pra você usar. Então, eu vou refilar aqui na lateral, ó. Tirando esse excesso. Por que tirar esse excesso dele? Porque quando você vira, ele vai ficar muito amontoado de tecido pelo lado interno. Então, não fica muito bom quando a gente passa. Já liguei aqui o meu ferro. Agora, eu vou virar. Super simples. É basicamente isso aqui pra fazer essa gravatinha. Ó, o molde também super simples de fazer. Como eu ensinei pra vocês na outra aula. Depois, eu acho que eu vou gravar só o rios, deixando o molde. É, eu acho que eu vou fazer isso. Que aí, a pessoa não precisa assistir a live toda. Pode só assistir o rios ali. Já vai tá as medidas e a modelagem toda, tá? Vou fazer isso pra ajudar vocês. Ó, já desvirei, usei ali a tesourinha pra tirar as pontinhas, pra alinhar as pontinhas, né? Pra ele ficar bem soltinho. E agora, eu vou passar. Se eu quisesse, você poderia colocar, costurar essa fita bebê aqui antes. E depois, você vir e colar banderolinhas de feltro também. Fica bem legal. Ó, eu vou passar e eu vou tá utilizando esse detalhezinho aqui. Eu acho bem legal, esse chapéuzinho. Paguei, acho que foi 70 centavos, 76 centavos. Sei que foi bem baratinho, tá? Ó, já passei a minha peça. Olha que bonitinho que ficou. Agora, a gente vem aqui nessa lateral. Ó, eu vou tirar aqui os fiozinhos. Eu sempre faço assim, mas se você quiser fazer outro tipo de acabamento, também fica a teu critério, tá? Boa tarde, Sônia. Seja bem-vinda. Desculpa aí por hoje. Eu não tenho aparecido as 2h40 na live, que eu fui atender minha cliente. E acabou atrasando, né? Aí, trânsito e tudo mais. Então, ó, aqui nessa partezinha de cima, a gente vai dobrar. Aí, por exemplo, se a tua frente, as tuas banderolinhas estão desse lado, você vai vir desse lado aqui, tá? Ingrid, boa tarde. Doida pra aprender costura. Tenho máquina e noção, mas não tenho coragem. Ah, mas aqui você vai ter coragem, Ingrid. Aqui a gente começa, não tem medo de errar, não tem medo. Porque assim, gente, quando você vai andar de bicicleta, primeira vez, você cai. Você cai algumas vezes, não cai? Então, é assim mesmo. Quando você for costurar, vai dar errado. Eu não vou vir aqui, se é uma professora que vai dizer pra ti, ah, vai dar tudo sempre certo. Não, mas começa por objetos assim, ó, por peças mais simples, que não tem problema. Tá com medo de fazer no tricoline? Faz num TNT, faz até no papel primeiro. Pra depois você passa pro feltro e depois você passa pro tecido. Não tenha medo de errar, que é errando que a gente aprende, tá? Essa é a minha frase hoje pra vocês. E testa esse aqui, ó, que esse aqui é muito fácil. Eu vou deixar depois no Rios a modelagem. Aí você faz o moldezinho, ó, pra ele ficar igual. Esse daqui é super fácil de fazer, com uma régua, caneta. E seguindo passo a passo, você vai conseguir fazer o moldezinho que eu vou deixar pra vocês no Rios depois, tá? E aí faz, depois me conta se deu certo. É assim que a gente começa. Gente, vocês verem, eu vou até deixar depois uma foto no feed, tá? Respeite o seu processo. Todo mundo tem um começo, todo mundo começa devagarzinho e a gente chega a algum lugar, tá? Chegou aqui, ó, a gente vai dobrar. Você poderia só dobrar uma vez, se você fizer de TNT, se você fizer de feltro e passar cola aqui. Cola quente. Vou fazer de tecido. Eu vou dobrar uma pontinha. Viro mais uma vez, ó. E aqui, você vai ter que deixar o tanto de espaço que você tem da sua cordinha, do seu fio que você vai utilizar. Dê, é mais fininho, deixa mais fininho. Aí vai depender do tamanho da tua cordinha que a gente vai passar por dentro aqui, tá? Então, eu vou vir agora, vou passar um retrocesso aqui. Vou ali passar na minha máquina. Hoje eu deixei a máquina aqui do lado. Acabei não deixando aqui pertinho pra vocês verem. Mas não tem problema. Desliguei. Ai, o que eu queria pedir pra vocês? Se vocês querem ver alguma coisa específica nas lives, deixa nos comentários pra mim que eu vou fazer pra vocês, tá? Que ao vivo, que nem eu falei na outra live de ontem, né? Ao vivo é melhor, porque aí você vai tirando as dúvidas. Ah, daí tem a dúvida disso, tem a dúvida daquilo. Olha que bonitinho, gente, que fica. Super fácil e rápido pra você ganhar dinheiro aí nessa festa junina. Tão vendo que é só coisa de festa junina essa semana, né? Vou utilizar a minha pinça aqui. Você pode utilizar também a pinça de elástico, se você quiser. E você vai passar por aqui, ó. Agora eu vou te dar um truque de milhões. Porque quando a gente vai fazer uma peça, isso aqui é bem sério mesmo, assim, quando você faz uma peça, você tem que pensar primeiro que é uma peça infantil. São crianças que vão utilizar, dependendo se for muito bebê, eu não coloco pedraria, não coloco coisas que a criança possa acabar arrancando. Isso eu não faço. E pensando que a mamãe vai utilizar tanto pra um filho quanto pro outro, às vezes quer dar pra outra pessoa essa gravatinha, a gente fez de tecido. Provavelmente a criança vai comer na festa, vai acabar sujando. Como que a mamãe vai lavar se eu vou colar esse chapéuzinho? Eu já vi, tá? Eu já vi vários vestidos, aqueles bafônicos lindos, igual aquele que eu fiz de festa junina. E a mamãe fazer... E a pessoa que fez o vestido, colocar vários apliques, assim, vários, vários, vários. E aí, eu fico me perguntando, principalmente de usar aqueles apliques de feltros, tá? Como que a mãe vai lavar esse vestido? A gente tem que pensar nisso. A gente é estilista, a gente é costureira, a gente tem que pensar nessas questões. Eu já fiz, né? Não vou negar pra vocês, com uma gravatinha só com a cola quente aqui. Porque é baratinho, porque não sei o quê, mas eu tenho que pensar no funcional. E eu acho que o teu cliente vai gostar, que você vai dizer, Olha, dá pra você tirar aqui o seu chapéuzinho, pra você lavar. Então, eu utilizo, ó, esse... Esse... Ai, eu esqueço o nome disso aqui. Alfinete? Alfinete? Isso aqui é alfinete... Como é que é o nome, gente? Esqueci. Ó. Eu utilizo esses daqui, tanto nos laços, ó. Esse aqui tá assim, deixa eu pegar um aqui. Olha a produção dos meus laços juninos aqui, ó. Até minhas alunas lá do Mundo Kit estão tudo doidas, que eu ainda não subi esse vídeo. Ó. Então, aqui atrás eu coloco pra colocar, tá? Então, a gente tem que pensar nessas questões. Quando for por, aplique alguma coisa. Coloca de um jeito que dê pra tua cliente tirar, porque ela não vai jogar isso aqui junto na máquina. Tá? Tá? Então, ó. Eu venho aqui. Coloco aqui. E eu aviso a minha cliente que tem isso daqui. Ah, daí minha cliente não quer isso aqui. Ela quer colado. Bom, é. Aí ela é tua cliente. Ela que manda no produto que ela quer. Aí você faz colado. Tá? Mas dá essa opção pra mostrar que você entende. Pra mostrar que vai durar mais. Entendeu? Então, ó. Eu posso pôr um ali e o outro mais em cima, ó. Vou colocar. Eu queria ele mais pra baixo, na verdade, né? Deixa eu colocar aqui bem certinho pra mostrar pra vocês. Deixa eu ler as perguntas aqui. Eu vi os vídeos no Reels. Aí resolvi te seguir. Ai, obrigada, Ingrid. Siga o nosso canal no YouTube. Ateliê da Dê. Tem mais de mil vídeos. 124 mil inscritos. A Marilis. Um beijo, a Marilis. Minha amiga. Colete de menino que é fácil e vende bastante. Porque quase não se encontra pra vender aí. Eu já vou te mostrar o que eu tenho aqui de colete de menino, tá? A Marilis. A Sônia é alfinete mesmo, acho, né, Sônia? Deixa eu ver se mais alguém mandou ali. Até eu tava vendo uma... Eu sigo uma moça que é de manicure. E aí ela tava falando sobre esse negócio de iniciação, né? Que muitas pessoas que já costuram, por exemplo, vou puxar pra costura, né? Mas no caso dela era manicure. Que já costuro, vão lá no feed de uma pessoa que tá começando e começam... Ah, seu acabamento tá torto. Ah, essa modelagem não ficou... Em vez de incentivar umas às outras, né? A gente tem que se incentivar. Porque todo mundo já passou por isso, gente. Todo mundo já começou, todo mundo já teve medo de cortar. Todo mundo já errou peça de cliente. Ai, olha, acontece de tudo. Olha que bonitinho! Aqui eu utilizei uma fita bebê. Ó, bem fofinho. Pode até pôr mais pra cima, se você quiser. Eu vou pegar o coletinho que a Marilis pediu pra mostrar pra vocês aqui o colete que eu fiz, tá? Deixa eu mostrar essa lindeza aqui pra vocês. Olha só, gente. Que coisa mais linda que a gente fez também pra vocês terem alguma ideia aí pra vocês fazerem, tá? É... Esse daqui a gente utiliza o tricoline. Eu fiz ele todo primeiro, a Livi usou. E depois só que eu resolvi colocar esse bordado que eu achei que ficou bem legal. Aqui no meio, ó. Ele não tem camadas, ó. Tão vendo? Ele não tem várias camadas. Ele é só junção. Então, aí você faz essa faixa de um tamanho e essa daqui um pouquinho mais maior, né? Mais comprida. Pra que ele consiga dar esse franzido aqui bem bonitinho. E aqui na ponta eu coloquei esses pomponzinhos aqui, ó. Ó. Então, esse daqui foi o que eu fiz pra Livi. Deixa eu mostrar o colete. O colete, ele tá amassado porque eu lavei. E eu tenho que resolver uma questão aqui que eu vou mostrar pra vocês, ó. Eu fiz ele de bengaline. Não recomendo. Ai, gente. Eu sou muito sincera. Sou muito sincera. Oi, Miriam. Boa tarde. Assim, entre o bengaline que estica com a sarja, vai na sarja que não tem erro, tá? Não tem erro que vai ficar bem bonito. Coloquei um bolso, coloquei o mesmo forro da peça aqui que eu utilizei tricoline. Vocês podem ver que aqui na frente não tem bordado, ó. Aqui acabei... descolou já, porque na época eu colei, ó. Tudo colado. Não foi costurado, ó. Ô, meu Deus. Ô, meu Deus. Eu faço, às vezes, umas coisas erradas também, gente. Tá? Aqui em cima, eu costurei as bandeirolinhas que eu falei pra vocês, só que ele manchou, ó. Ano passado, na locação que foi feita, isso aqui não sai. Tem aqui e tem aqui, ó. Aí, o que acontece? Eu vou ter que colocar um aplique ou pegar, assim, ó, esse chapéuzinho, colocar aqui. Eu vou ter que inventar alguma coisa pra poder tampar essas partes. Vou ter que consertar esse coração aqui. Ó, todo forrado. Super simples de fazer também. Vou trazer pra vocês. Ou a gente podia fazer numa live isso aqui. Que é muito fácil de fazer. E aqui na parte de trás, ó, também coloquei as bandeirolinhas. Mas, na verdade, esse aqui tem o Reels, tá? No nosso Instagram. E não sei se tem aqui no Face. Vou ter que ver pra mostrar pra vocês. Aqui nessa parte de trás, ó. Coloquei esse detalhezinho que geralmente utilizava em colete social antigamente. Até tive uma ideia hoje de fazer um Reels pra vocês. Mostrando algumas peças diferentes. Então, a gente vai fazer aí. Espero que vocês gostem muito, porque eu estou me empenhando em fazer muito conteúdo pra vocês. E coloquei aqui dois botõezinhos, ó. E aqui atrás escrevia raiar. Dê, não tenho máquina de bordado. O que que eu faço pra mim poder vender esse colete? Você pode fazer ele sem forro, se você quiser também. Você pode fazer ele de TNT, de feltro. Ah, e o escrito? Como que eu posso fazer? Esse arraia tá sem assento ainda, né? Português. Você pode comprar, tem aquelas canetas de tecido. Então, você... Tem a caneta de tecido. Tem até o... Hoje em dia, que a gente usava antigamente pra fazer trabalho de escola. É... Ai, meu Deus. Eu tô esquecida hoje, hein, gente. Que você... Você coloca assim aí, passa a caneta por cima e ele fica a letra. Esqueci o nome daquilo. Ai, como é que é o nome? Não sei. Mas eu acho que vocês entenderam. Pra você fazer a letra certinho, se você não quiser fazer a mão livre, Você vai usar essa matriz pra poder fazer a sua carbono. Não é carbono o nome. É aquelas réguas que já vinham com as letras, sabe? E aí, a gente passava por cima e fazia, por exemplo, trabalho de ciência, trabalho de português. E aí, você vem e pode fazer o arraiaque com a caneta de tecido, tá? Lembrando que tem que ser a caneta de tecido. Não a fantasminha, aquela que apaga com o ferro, a invisível, tá? É a térmica, é aquela de tecido. Ela é parecida com essas daqui, ó. Tem mais fina também, mas não é essa aqui, pelo amor de Deus. Essa daqui, quando você lavar, vai manchar a peça inteira. Ela é de tecido mesmo, tem várias cores, inclusive... Ah, eu tinha uma aqui, cadê? Inclusive, eu utilizo muito pra fazer uns detalhes em umas peças. Aqui no bordado também, às vezes dá erro também, utilizo caneta de tecido. Então, eu vou arrumar essa parte aqui na frente, vou colocar... Acho que vou tirar essas bandeirinhas, vou colocar outras aqui pra tampar esse manchado, porque eu lavei e não saiu. Acontece isso muito na locação. Então, vocês me perguntam, Dê, compensa locação? Compensa. Falo pra vocês, eu alugo por 50 reais. Deixa eu mostrar o chapéu pra vocês que eu comprei. Olha, paguei 6 reais no chapéuzinho. Aí, eu utilizo. Eu já tinha um aqui, daí comprei mais esse agora pra colocar nesse conjunto aqui. Vai sair daqui a pouco, que a minha cliente vem buscar e eu tenho que arrumar ele. E compensa bastante, mas você tem que estar ciente que, principalmente, fantasia infantil, você vai estar alugando pra crianças, pode manchar, pode acontecer algum detalhe. Por isso que eu sempre tenho alguns... Deixa eu mostrar aqui. Opa! Aqui, ó. Eu tenho sempre apliques, sempre. Então, a gente... Os de junina eu nem peguei todos ainda, porque até poderia colocar mais um balão aqui em cima pra tampar esse detalhe aqui. Eu tenho vários apliques, esses daqui são do Halloween, que sobrou, porque às vezes acontece isso, de um detalhe da peça manchar de um jeito que eu não consigo resolver. Então, o único jeito de resolver, jogando a peça fora, não vou jogar meu dinheiro, minhas coisas, não vou refazer. E aí, eu sempre tento dar um jeito pra... Só quando, assim, quando é algo muito surreal que já aconteceu, de a peça vir super rasgada, o menino pegou a tesoura e rasgou. Foi isso. E aí, eu cobro a multa da cliente. Mas foi uma vez só, em todos esses anos que eu precisei fazer isso. O restante eu dou jeito. Boto botão, já coloquei botão, assim. Aqui também, ó, daria tipo pra colocar dois botões pra ele disfarçar. Vou pegar ali o botão pra ver, o que vocês acham. Eu acredito que eu vou colocar... Eu vou passar ele bem bonitinho pra vocês verem como é que ele fica. Eu vou colocar esse... Olha só que legal que fica com a gravatinha que a gente fez agora. Olha que bonitinho. Vou colocar aqui com o chapéuzinho pra vocês verem como é que fica. E aí, a gente tem que ter essas jogadas, né? Costureira sempre tem que ser, assim, super truqueira. Tem que ter truque pra tudo. Ó, esse daqui tampava esse. O meu problema maior tá sendo esse lado aqui. Se a mancha fosse pra baixo das banderolas, eu colocaria mais banderolas maiores ou coração, né? Esse coração aqui eu vou ter que alinhavar ele bem bonitinho também, pra que ele fique certinho. Deixa eu pegar o botão pra mostrar pra vocês como que ele ficaria. Ó, eu tenho esse botão aqui. Olha que lindo que eu comprei esses dias. Vocês usam, gente, cursor? Olha a coisa mais linda. Ai, o que acontece? Não sei se com vocês é assim também. Comprei, comprei e agora eu tenho várias oportunidades de usar ele. Mas aí eu não uso. Eu fico com dó de usar, gente. Ai, meu... E tem um Reels, que eu ensino como colocar o cursor no zíper em segundos, tá? Também tem no Reels. Se você não segue o nosso Instagram, é arroba atelê da D, underline artesanato. YouTube é atelê da D, atelê da D festas. E a página no Face é atelê da D. Olha, coisa mais linda. Mas eu nunca uso ele. Porque eu fico com dó de gastar, sabe? Aí ele tá aqui. Aí ele tá aqui. Olha, tem também vários botões amarelos. Também vai ficar legal. Olha, podia botar... Mas nada a ver. Nada a ver ficou o botão ali. Se fosse menina, a gente colocava laço. Ah, eu posso botar minha etiqueta? Com certeza. Deixa eu pegar a minha etiqueta. A peça ainda não tinha minha etiqueta. Aí quer dizer que acabou minha etiqueta. Ah, não. Achei uma aqui. Achei uma. Essa etiqueta aqui eu mandei fazer no Mercado Livre. Ó, eu comprei no milheiro. Achei bem legal. Mas agora eu vou fazer umas bem profissionais lá na Cairóis. Então, aguardem que vem o negócio pra ficar bafone. Olha. Olha. Ai, vocês não tão vendo? Deixa eu virar assim. Não, assim, né? Caiu o vaso. Olha, super doce. Olha só. Só eu e vocês estão sabendo que tava manchado ali, hein? Fiquem quietos. Aí vou tirar essas banderolinhas e nós vamos colocar maiorzinhas. Aí eu vou costurar elas. Pra não ter nenhum problema. E vou costurar a etiqueta. E aí vou passar o nosso bonitinho. Deixei ele bem bonitinho. Acho que eu vou até botar a outra fita aqui por cima. Ó, também daria, ó. Pra colocar uma fita ou até um viés, ó. Tem um viés aqui. E aí a gente vai fazendo esses truques. E aí, ó. A tarefa de vocês hoje é o quê? Deixa... Olha, gente. Super tampou. Posso até colocar um detalhezinho vermelho embaixo, um vermelho em cima pra tampar mais ainda. Posso abrir aqui a lateral do colete e enfiar esse... Enfiar é bom, né? E embutir esse viés por dentro aqui, né? Então, também consigo. Posso até colocar a etiqueta no meio, ó. Porque daí ele vai tampar as duas partes que estão... Eu acho que eu vou fazer isso mesmo. Que estão manchadas, né? Gente, então é isso. Queria mais mostrar pra vocês mesmo como fazer a nossa gravatinha. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham curtido. Que vocês façam e me marquem. Que vocês percam o medo. Quem é iniciante, tente, tá? Só chega a algum lugar. Quem sobra o primeiro degrau da escada. O segundo, o terceiro. E assim vai, tá? Não deixa o medo te parar. O medo, ele gosta de nos paralisar. A gente, ah, tem medo. A gente acaba o quê? Não fazendo. Ah, tô com medo de fazer um colete desse. Acaba não fazendo. Tô com medo de cortar um tecido. Acaba não fazendo. E o que pode acontecer? Eu tenho uma frase que o Misha Menezes. Que é um moço que eu sigo. Que ele fala muito. E ele falou, essa frase me impactou. Que é, eu quero ver o que acontece se eu não desistir. Então, essa é a frase que eu deixo hoje pra vocês. Que vocês não desistam. Se você tem medo de cortar o tecido. Se você não cortar, você tá na mesma. E se você cortar o tecido e der certo. E você for uma boa aí, costureira. Uma boa modelista. Ou você conseguiu se superar um pouquinho. Naquilo que você tinha medo. Então, faça. Faça. Que todo dia a gente vai subindo um degrauzinho aí. E conseguindo fazer as coisas. Tá bom, meus amores? Um beijo. Até amanhã. 2h40. Para mais uma live. Vou ver se eu preparo um coletinho desse. Pra gente fazer juntas amanhã. Tá bom? Um beijo, beijo, beijo. Até mais.